Não é fácil você sair da periferia, você sair de uma situação em que você não tem nada, para de repente você começar a ter tudo de uma hora para outra. E a maioria dos jogadores, a maioria das pessoas que vêm da periferia, não estão preparadas para esse tipo de situação. Por isso que você vê muitos ex-jogadores perdendo muito dinheiro, ou até perder tudo, porque não tem uma base, às vezes até familiar, para poder administrar tudo aquilo que você ganha. Que dinheiro, do mesmo jeito que você ganha, do mesmo jeito que você gasta. O dinheiro, por mais que você ganhe, a depender do seu padrão de vida, ele é pouco. Se você ganha, vamos botar aí, 500 mil, mas se você tem um helicóptero, se você tem uma mansão, se você tem uma casa de 500 mil, fica barato. É muito, para a nossa sociedade, é muito, é demais, se você vê o nível de salário, de assalariado do povo brasileiro. Mas se você viver em um padrão enorme, você vai acabar esses 500 mil não sendo nada. E a gente vê isso, eu acho que é o que falta, é um pouco de administração familiar. Eu acho que, quando você consegue isso, você tem alguém que possa te orientar, possa te mostrar o caminho, investimento, onde você pode botar o seu dinheiro ou não, você consegue ter uma garantia. Automaticamente, a gente sabe que tem muita gente que é interesseira. Se você tem um dinheiro, você vai atrair quem? Pessoas que se interessam no dinheiro. O que é que se interessa por dinheiro? É acompanhante, que ela está fazendo aquilo por dinheiro. Não. São pessoas... Oi? Não, eu discordo com isso. Não, você discorda? Discorda? Não, eu também respeito a sua opinião, porque, assim, na maioria das... Eu penso como... Como é que eu falo? Cliente, não. Eu sou cliente, né? É. Eu penso que a pessoa está ali do outro lado, para sair comigo, ela está pensando no meu dinheiro. Por mais que seja um emprego, por mais que seja um trabalho, ela está saindo para fazer um dinheiro. É que, na verdade, qualquer profissão hoje, você atua pelo dinheiro. É, também tem isso. Mas eu falo assim, numa situação direta, até porque não tem... Até porque quando o Flamengo não pagava lá, o Vampiro... É, mas ali... Mas ali... Mas ali... Mas eu estou falando que ali é uma empresa, que a gente... Esse cara, a gente recolhe imposto, um negócio desse, não tem imposto. Claro que tem. Por que vocês acham que não? Claro que tem. Esse cara, tudo direitinho, né? Claro, eu faço declaração de imposto. Ativismo São Paulo... Mas o que está saindo... Oi? É que mudou. Mudou? Aquele cenário lá, tá? É que mudou muito esse cenário desse mercado. É, não. É porque eu estou... Eu estou... Faz tempo que eu não faço essas coisas. E eu não sei. Agora vocês têm maquininha, né? É. Aquele negócio paga na hora, essas coisas todas. Mas o que eu estou querendo falar, sim, que... Tipo assim, é... Quando você tem dinheiro, você começa a atrair um monte de gente... Para se aproximar de você. E nesse aproximar, vem gente boa, vem gente ruim, vem gente que quer só tirar seu dinheiro. E se você não tiver cuidado, discernimento, para saber quem quer fazer isso ou não, às vezes você demora um tempo, às vezes você não consegue discernir quem é que está ali para fazer isso. Então, é muito complicado. O dinheiro, sem a preparação, você ganhar dinheiro, sem estar preparado, não é... É difícil para qualquer um. Tudo que você tiver é a mesma coisa de você dar uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir. É. Entendeu? É. Mas assim, ó. Vou ter que puxar o saco. Vou ter que puxar aqui para o meu lado. Pode puxar. Pode puxar. Fica à vontade. A acompanhante... É bom que eu aprenda. É, a acompanhante... Porque eu estou na moda antiga. A acompanhante, ela está ali disponível, ela não vai atrás do cliente, ao contrário, ela está disponível para ser procurada, contratada pelo cliente. É diferente do que o pessoal chama aí de algumas mulheres, que elas estão nos jogos disponíveis para isso, para ficar atrás dos caras que têm dinheiro. E aí ela vai se prostituir, sem saber que está se prostituindo, por uma festa, por uma balada, por um combo de uísque, por um presente que vocês vão dar. A acompanhante vai lá, presta o serviço dela, recebe e vai embora. Diferente de muitas... Não gosto do termo que o pessoal usa. Enfim, não gosto do termo conhecido, mas chamo isso de Maria Chuteiro. Não acho que é o adequado. Mas existem, sim, muitas mulheres que estão nesse meio, se prostituindo, sem saber ou tendo essa consciência, mas a fama vai para onde? A acompanhante porque ela gosta de dinheiro. Não. Ela gosta de uma vida com bem-estar. Muitas estão lá pela necessidade. Muitas. Mas hoje a gente consegue ter aí muitas garotas nesse meio que trabalham pelos dois motivos. Dá para eu falar que é só sexo? Claro que não. O dinheiro envolve muito, até porque a gente precisa pagar as contas e a gente precisa viver bem. Então você alia, como no futebol, prazer e dinheiro. É bom, né? Inclusive agora vazou aí um grupo de... Para que coisa melhor do que isso? A mulher sente pra ser feliz. Vazou um grupo de... Sai feliz da de... É, ué. Amantes dos jogadores da seleção brasileira. As amantes dos jogadores da seleção tem um grupo que a galera tá brincando que chama Banco de Reservas. Saiu isso mesmo? Saiu isso aí, saiu. Falaram disso pra gente essa semana. Tem um grupo só das amantes... Só das amantes dos jogadores da seleção. Tá, mas e aí? A galera costuma ter muita amante mesmo? Eu nunca fui casado, então eu não sei. Mas não é só jogador de futebol. Ah não, mas a gente tá falando de futebol aí. É, mas não é só jogador de futebol. Não, todo mundo tem hoje. Todas as classes, né? É, mas a gente tem o futebol, uma alta concentração daquilo que você mesmo falou, de muitas pessoas ali interessadas no que vocês têm. É porque muitas meninas acompanhantes que nem você preferem esse tipo de situação, sabe? Que tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa, então acaba que o pescador vai casar com quem? Com quem tá ali, próximo do mar. Quem gosta de pescar também, então o jogador de futebol vai pegar quem? A menina que tá próximo dele, aí chega a mulher, chega jogando charme, sedutora. Usando as armas. Usando as armas que tem. E o cara, o cara quando é seduzido, ele cai. Ele cai. Às vezes, muitas vezes, não é pelo amor, não é por nada. É por uma aventura, ou por um desejo, ou por uma vontade. E acaba que aí, não tenho nada contra. Acho que cada um vive a sua vida, faz o que quiser. Eu acho que, pô, vamos dizer assim, deve ser legal pra caralho, né? Você sair sem compromisso. Dizem que tem gente que fala que é melhor conversar com uma menina, de repente, com um acompanhante. Tem gente que usa muito disso também. Que sai com o acompanhante pra conversar, pra bater um papo, falar de coisas que, de repente, ele não consegue falar com outras pessoas. Ali, ele se sente mais à vontade. Isso é legal. Não discrimina ninguém. O Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade. E aí E aí E aí E aí